E eu tive que ir, né, pô? E eu tive que ir, né? Como assim eu tive que ir, mano? Se teve que ir, meu querido, é porque esse cara tinha uma estética privilegiada. Se fosse um bentinho, ela não tinha ido. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Mais uma vez, obrigado aí por essa rapaziada do Do It For Brazil. Vamos entender esse aí. Ele vai perguntar qual é a situação mais embaraçosa que a moça passou, ó. Qual que é a parada mais embaraçosa que tu já passou? Eu fui no cinema com o menino, eu peguei o ingresso dele. Ela foi no cinema com o cara, ela pagou o ingresso do cara. E aí na saída, a gente foi pra casa dele e ele me levou na garupa da bicicleta. Olha só, imagine o seguinte. Bentinho. Bentinho chamou a moça pra ir pro cinema. Meu irmão, aonde que o Bentinho, chamando a moça pro cinema, ele vai conseguir levar ela pra casa dele? E na garupa de bike ainda? Jamais, né, brother? O cara devia ter uma estética, o cara devia ser muito ched, tá ligado? E com certeza, essa não foi a única vez que esse cara fez isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E eu tive que ir, né, pô? E eu tive que ir, né? Como assim eu tive que ir, mano? Se teve que ir, meu querido, é porque esse cara tinha uma estética privilegiada. Se fosse um Bentinho, ela não tinha ido. Não, fiquei, né? Fiquei porque eu sou braba. Você ficou com ele? Fiquei porque eu sou braba. Tá de brinques, né, brother? É por isso que a gente vê aí algumas mulheres reclamando dos caras. Ai, os caras não investem, eles não fazem nada. O cara não faz o mínimo. É porque elas acabam saindo com o cara desse perfil aí. Com o cara que é cafa, tá ligado? E, mano, o cara tem a... O cara tem a lab... Quer dizer, além dele ter a estética, né? O cara deve ter a lab ainda a favor dele. Aí tem... Maneiro que tem uns caras falando ali, ó. O cara vem de curso. Brabo, cara, por ter conseguido essa proeza. Ó, fiquei porque eu sou braba. Pra mim, quem é brabo é o cara. Fez ela pagar, levou pra casa de bike e ainda fez a festa. Esse cara é um mago da sedução. Preciso que ele me ensine. Deve ser aluno aí de alguém, né, mano? Fez o multiverso aí do assunto, sei lá. Nunca, nunca, nunca que se um Bentinho tentasse uma dessa aí daria certo, né, brother? Absolutamente nunca. Bentinho se esforça horrores. Ó, Bentinho ia ter levado num restaurante bom, ia ter... Bentinho ia ter levado, mano, ó... Bentinho ia pagar o cinema. Não ia conseguir nada no dia, nem um beijinho no rosto. Ia marcar restaurante. Ia marcar barzinho. Ia levar pra vários lugares aí. De repente, o cara já tava até pagando uma viagem. E não ia conseguir nada, né? No final, ai, acho que nós não combinamos, meu querido. Você não me despertou nada demais. Porque o Bentinho não desperta as fortes emoções que o Shed desperta, né, brother? Esse Shed, né, meus queridos, dá um trabalho, hein, brother? E agora, avisa importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima. E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.